Eu vim de longe, muito longe, bem distante E só eu sei por quanta coisa eu passei Andei na estrada da esperança e da saudade Pra buscar felicidade Quanta pedra eu já rolei Andei do lado de um moço encantado Era poeta em tanta coisa acreditei Menina moça loucamente apaixonada Numa noite enluarada Por amor eu me entreguei Uma criança pra cuidar de outra criança Ela chorava e quantas vezes eu chorei Em cada porta que eu batia se fechava E por tudo que faltava Outra vez eu me entreguei E tantas vezes, tantas noites Tantos outros Por muito pouco só pra não faltar o pão Fui caminhando nas esquinas dessa vida Amargando a dor doída Quando eu pensava que a ilusão tinha acabado Alguém chegou, me deu a mão e me falou Que me queria sem ligar pro meu passado Me queria do seu lado para construir um lar Casou comigo, dá o seu nome pro meu filho Aquele gesto conquistou o meu coração Amo esse homem Amo esse homem Minha vida devo a ele Descobri do lado dele O valor de uma paixão E pra quem hoje vive o meu coração E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que eu chorei Quero dizer Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa e tudo vai passar Não perca fé Não perca fé Não pare de sonhar Pois qualquer dia Sua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer Que lindo Estela, Jaine, coisa linda, né? Maravilhosa, obrigada, viu? Pelo carinho Imagina, eu que agradeço, continua assim Simpática, humilde Não sei, eu não tenho nem palavras pra você Muito sucesso pra você A vida vai lhe preparar ainda muita coisa boa Igualmente, Jaine Você é fantástica